Fala galera, aqui é o Ronaldo Marcena, idealizador da fanpage English Experience e eu tô gravando esse vídeo aqui rapidinho só pra eu poder dizer como é que foi essa segunda semana de aprendizado da língua francesa foi bastante corrido pra mim essa semana porque eu tava na imersão do curso de inglês em 7 dias mas eu consegui, comprei a minha meta de estudar e ontem eu tive uma surpresa muito, muito bacana primeiro porque eu recebi um post, eu li um post em francês e eu consegui entender 90% do que tava escrito isso com apenas 15 dias de estudo e eu também ontem baixei Shadowhunters, só que eu baixei ele na versão em francês e eu consegui entender muito, acho que eu entendi cerca de 70%, é claro que o áudio tava em francês e a legenda também em francês e eu consegui assimilar muito bem o que estava sendo falado com as palavras e consegui compreender, então assim realmente o meu método está funcionando, a parte do EQT da audição tá muito boa tá muito calibrada, a parte de leitura então nem se fala, eu tô conseguindo entender muita coisa que eu leio e o Parler, que é a fala, tá se desenvolvendo, né, acho que pra 15 dias o meu desenvolvimento é fantástico desenvolvimento que eu não consigo ver às vezes em algum aluno que estuda um ano, um ano e meio de francês então é essa, essa minha segunda semana, como que tá sendo essa segunda semana de estudo então, forte abraço, tchau, tchau